Hoje você vai aprender de verdade como montar um plugue e uma tomada industrial, é isso aí. E se você acredita que é somente colocar um cabo PP, olha só, eu posso te adiantar que você vai se surpreender com o que você vai ver aqui hoje, é verdade. Principalmente quando eu te mostrar que pra esta tomada aqui, por exemplo, né, você precisa obrigatoriamente utilizar, ó, um contator. É verdade, um contator. Bom, daqui a pouco eu te explico melhor como que isso vai funcionar. Bom, eu me chamo Everton Moraes, diretor aqui da Escola Sala da Elétrica e aproveita, se você não se inscreveu ainda, não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal e deixa também ali o seu like e ativa o sininho de notificações, beleza? Eu fiz o seguinte, pra este vídeo de hoje nós teremos aqui um cabo multipolar, tradicionalmente conhecido como cabo PP, um conjunto de várias, na verdade, mais tomadas, mais plugue industrial da Tramontina e, obviamente, como eu havia dito, esse contator aqui, ok? E como é de se esperar? Todo o conhecimento que você vai absorver hoje, agora, neste vídeo, é embasado na norma NBR-IEC 60309-1, que trata exclusivamente dos plugs e tomadas industriais. É isso daí. E eu vou dividir esse vídeo, na verdade, em dois momentos. O primeiro momento, para plugs e tomadas de até 32 amperes, e um outro momento, que é para plugs e tomadas a partir de 63 amperes. E talvez você nunca tenha visto o que eu vou te mostrar nesse segundo tipo, nesse segundo momento de ligações aqui, tá bom? Bom, nesse primeiro exemplo, eu quero que você se atente no seguinte, a escolha do plug e tomada deve estar alinhado com alguns fatores. Por exemplo, o nível de tensão onde será instalada a tomada industrial, porque a cor da tomada e do plug determina qual é o nível de tensão. Exatamente. As cores mais tradicionais são vermelho, para tensões de 380 a 480 volts. Já o azul, ele vai ser utilizado para tensões de 200 a 250 volts. Existem sim outras cores, que eu mostro em um outro vídeo, que também vai estar aqui na descrição, e vai estar também aqui no card do vídeo de hoje. Assista lá, mas depois. Beleza? Inclusive, eu falo nesse vídeo sobre o grau de proteção, que é algo muito importante para esse tipo de equipamento aqui. Para que a gente possa iniciar aqui, eu vou utilizar esse cabo multipolar, né, 4 vias, considerando que nós temos um sistema onde existe a limitação por 3 fases, mais um condutor de aterramento, ok? A tomada que nós vamos utilizar será essa de 32 amperes, na cor vermelha, e construída para 3 fases, mais terra. Aliás, isso é bem importante. Você deve escolher a tomada e o plug de acordo com a infraestrutura elétrica que você tem. Ou seja, 3 fases, mais terra, é um modelo de tomada. 2 fases, mais neutro, mais terra, um outro modelo de tomada, e também de plug, obviamente. E assim por diante. Eu explico melhor isso também no vídeo que está aqui na descrição que eu falei anteriormente. Agora eu passo o cabo multipolar pelo prensa-cabos, decabo as pontas desse cabo, e fixo-os nos terminais, sempre considerando as funções de cada um. Então, 3 fases e terra nesse exemplo aqui. A mesma coisa eu vou fazer na tomada. A única diferença é que no caso das tomadas você poderá encontrar alguns modelos diferentes. Pronto para usar a instalação realizada da maneira correta e efetiva para esse nosso primeiro exemplo aqui. Mas nesse segundo momento do vídeo, nós vamos considerar basicamente o que nós fizemos anteriormente, no que se diz respeito às conexões dos cabos, nos parafusos ali, com um detalhe muito importante. Olha só, esse elemento aqui, o contato piloto para tomadas de corrente, a partir de 63 amperes, ele aparece para realizar uma operação muito importante a respeito da segurança de operação mesmo, de uso e manutenção desses elementos aqui, das tomadas e plugs. Veja, o contato piloto vai servir como uma espécie de interruptor que será responsável por energizar ou desenergizar os contatos elétricos da tomada. Se você observar, perceberá que esse contato piloto é o menor entre todos os que existem na tomada e no plug. Fica claro, então, que ele será o último a conectar, quando nós conectamos o plug e a tomada. E quando nós realizamos ali a desconexão do plug na tomada, esse contato piloto é o primeiro a desconectar. E por que isso é importante? Você vai perceber que o contato piloto é o responsável por realizar a alimentação do contator. E este contator é quem fornece o sistema de alimentação a essa tomada. Assim, nós podemos garantir que a tomada somente possuirá energização se estiver totalmente conectada e evitando, basicamente, duas ocorrências. A primeira e mais importante é a segurança de operação. Ou seja, ficando praticamente impossível existir um acidente de origem elétrica no momento de conectar ou de desconectar a tomada. E, em segundo lugar, evitando a geração de um arco voltaico no momento desta conexão. Preservando ali a integridade física mesmo dos contatos e aumentando, então, a vida útil de todo esse conjunto. Agora me diz uma coisa. Você já tinha visto uma instalação como esta aqui? Ou melhor, você já havia se atentado nesse contato piloto? Merece o seu like, não merece? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreve e ativa o sino de notificações. Vai lá e outra coisa. Estou deixando aqui na descrição um link para que você conheça ainda mais esses equipamentos aqui da Tramontina.